Isso aqui é uma brasileira que foi para o Japão. Alguém já viu, que bom. Uma brasileira que foi para o Japão. É aqueles Instagram de viagem, sabe? Pessoa que tem muita grana, herdeira, não tem compromisso, não tem porra nenhuma. Você fala, mano, eu só quero gastar, só viajar. Que é o que todo mundo aqui queria fazer, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Só que aí, os nossos pais não colaboram. Sabe? Então, aí tem um acontecimento aqui, que é essa moça que foi para o Japão fazer uma viagem. E aconteceram algumas coisas lá. E vamos ver. A minha skin brasileira não vai colar aqui no Japão. A energia Vila Madalener dela. Com esse choclinho. A minha skin é esse tipo de pessoa que fala call. Ai, vamos fazer uma call. O Griffin. Vamos fazer um Griffin. Carinha de filha do dono da empresa. Não tem uma carinha? Essa skin dela já não me... É, amigos. 48 horas de Japão e os choques culturais não podiam estar maiores. Eu peguei um ônibus da capital Tóquio até a cidade de Osaka. Andou de ônibus. Grande choque cultural para ela. Grande choque. Aqui, aqui é só helicóptero e teleférico. O resto... Para andar de ônibus? Jamais. 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 E sentei na janela, abri a cortina, estava a cortina à vista, muito surpresa com tudo. Quando, de repente, uma mão toca no meu ombro. Você gostaria de fechar as suas cortinas? E eu respondi, não, tá ótima aqui, tô tranquila, tô achando muito incrível, a cidade é linda. E só a cortina da bonita aberta. Ela, aparentemente, não percebeu, né? Só a cortina da aberta. E ela insistiu, mas tem que fechar as cortinas. E eu não entendi nada porque que eu, sentada no meu assento na minha janela, não podia ver a cidade lá fora. O meu assento na minha janela aqui. Eu paguei com o meu dinheiro, quer dizer, o dinheiro do meu pai. Ficou indignadíssima. Porque tinha que fechar a porra da cortina. Porque ela não tá no Brasil e não são as leis dela que valem. E aí veio o motorista e falou, feche essas cortinas. Arigato gozaimasu. E aí se for... É, ele não falou arigato gozaimasu. Ela entendeu isso aí, mas com certeza ele deve ter dado duas ou três palavrinhas de carinho pra ela. Que ela só não entendeu. Com toda certeza. E aí se foram nove horas de viagem e ninguém deu um pio dentro do ônibus e todas as cortinas fechadas. Que é o jeito certo. Olha aí, que maravilha. Alguém falou que maravilha. É isso, é fone no ouvido, cala tua boca, fecha a porra do olho e dorme. E cala a boca, não tem que falar com ninguém não. Até que enfim chegamos em Osaka e eu tava tão feliz. Eu tava no Japão, eu tinha conseguido pegar meu ônibus. Eu tava indo de metrô pra minha acomodação. Escutando a minha melhor playlist dançante, saltitante. E todos os olhares japoneses possíveis de reprovação pra mim. Ninguém olhou pra ela. Absolutamente zero pessoas, das duas que tinham disponíveis, olharam pra ela. Vocês perceberam? Ela está completamente sendo ignorada no Japão. Tá? Completamente. Quem é essa xuxa aqui no meio da estação dando esse show? Meu, quem é essa xuxa aqui, meu, dando esse show? Os japoneses se perguntando. Todo mundo abismado, falando, nossa senhora, quem que deixou ela sair do CAPS? Como assim, pessoal? É, amigos, eu rapidamente percebi que o meu comportamento brasileiro tava bem inadequado. Eu que geralmente sou um acontecimento em todo lugar que eu chego. Muitas risadas, muita gargalhada. Moça, você só é chata pra caralho, moça. Ninguém gosta de você, moça. Você é um acontecimento. Quando você chega, as pessoas vão embora, moça. Você é só insuportável mesmo. Eu que sou um acontecimento, sim. Um tsunami, moça. Uma catástrofe quando você chega. Desgraça. Aqui no Japão, vou ter que baixar bem a minha bolinha. Não tem... Força guerreira. É a única coisa possível pra dizer, não é mesmo? Não tem nada que os japoneses valorizem mais do que o próprio espaço, a paz deles e o silêncio. Não é só o japonês, tá? Queria deixar essa informação aqui. Não é só o japonês, tá? Aqui no Brasil, a gente aprecia... Não parece, mas a gente aprecia também, tá? Esse momento. É por isso que muitos deles usam máscara até mesmo sem estarem doentes. Simplesmente pra não serem importunados. É louco pra não pegar doença de pessoas que estão doentes, moça. E de imbecis que chegam dançando no meio do metrô, moça. Porque o cara vê a mulher dançando e ele fala, Ih, vai que pega pelo ar essa merda. Deixou subir minha máscara aqui. Vai que eu fico assim também, não é mesmo? Por isso que dentro dos trens e dos metrôs, ninguém fala nada e é proibido atender o celular. Nossa, que sonho! Olha, essa foi a declaração mais sincera da noite de hoje. Saiu muito sincera. Não, nossa, que sonho! Eu tô junto com você, não precisa pedir desculpa, não. É isso mesmo. Foi por isso também que algumas ruas foram interditadas no distrito das geixas, já que elas estavam sendo excessivamente perturbadas com turistas puxando seus kimonos, tirando muitas fotos e até invadindo os estabelecimentos privados que as geixas trabalham. Ah, mas qual o problema, né? Você ir lá atrapalhar a pessoa que tá trabalhando. Mano, qual o problema disso? Porra, puta que pariu. Essas geixas também, né? Isso aí é só desculpia pra não querer trabalhar. Pode ver, essas geixas aí não querem trabalhar, não. Viver de renda, só. Pegar o bolso da família japonesa. As geixas esquerdistas é assim mesmo. É foda, é foda. É complicado. É, amigos, cada país precisa de uma versão diferente de nós. Isso se chama adaptação. Chama civilidade, ô filha da puta. Eu não consigo não xingar, desculpa, gente. Eu não consigo, é mais forte que eu. E a verdade é que eu caí de paraquedas aqui no Japão e eu não pesquisei nada sobre a cultura japonesa antes de vir. Meus parabéns. O que você quer? Quer um bolo de aniversário? O que você quer? Uma velhinha? O que você quer? Que a gente manda um sushi pra você especial? Não sei o que você quer, moça. E a cereja do bolo na minha primeira semana de adaptação aqui no Japão. Foi o meu anfitrião me expulsando do meu voluntariado porque não gostou do estilo da minha comunicação. Não acredito, ela foi expulsa? Por que, gente? O cara não gostou do meu estilo de comunicação. Nossa, uma pessoa tá legal. Pessoa que você quer tá junto ali, ó. Já pensou? Você tá hospedando essa pessoa na tua casa, que beleza. Ela acorda dançando cinco da manhã, que coisa boa. Nossa, que injustiça. É, amigos, eu tô sendo cancelada no ao vivo aqui pelos japoneses. Uma salva de palmas pra ela, por favor. Tá sendo cancelada. Primeira vez que ela tá lidando com rejeição. É assim mesmo que acontece. É assim, é duro, é duro isso aqui. Tá vendo o que eu falei? Isso aqui é abraço demais, né? Lução e mais information. Não, não. Tchau. Tchau. Tchau.